Essa eu aprendi com o meu querido amigo Rubem de Souza, um dos maiores produtores musicais do Brasil. Uma vez o Rubinho estava produzindo alguns artistas e eles estavam naquele processo de criação de um novo disco. Então, quer dizer, eles estavam escrevendo novos arranjos, pensando em novas letras, pensando em timbres de instrumentos. E o trabalho com criação pode ser muito sufocante, porque criar é um processo bem complexo às vezes. Então o Rubinho propunha um exercício para todos os músicos antes de começarem o dia de trabalho. Ele sempre dizia assim, olha pessoal, vamos imaginar que na porta do estúdio tem uma caixa. E nós vamos colocar todos os nossos problemas pessoais nessa caixa antes da gente entrar no estúdio. Então, quando nós estivermos aqui dentro do estúdio, a gente vai saber que tudo que a gente conversar vai ser em busca de um resultado melhor para todos nós. Que nenhuma crítica vai ser pessoal, que nenhum argumento vai ser tendencioso ou querendo dividir o grupo. A gente vai estar todo mundo focado em construir algo que seja lindo para todos nós. Quando acabar o dia, a gente volta lá na caixa, cada um pega os seus problemas de volta e vai levar para casa, vai viver com cada um com seus problemas aí. Gente, eu acho esse exercício mental maravilhoso. Eu acho que não funciona apenas para quem trabalha com música, mas eu acho que funciona para todas as áreas da vida, não é verdade? Eu quero convidar você a fazer esse exercício quando você chegar lá no seu trabalho, para você conseguir trabalhar, vencer, conquistar. Que você possa deixar os seus problemas pessoais do lado de fora do seu trabalho. Que você possa focar 100% no que você precisa fazer e depois que acabar seu expediente, você pega os seus problemas de volta. Ou então, quando você chegar em casa, não precisa levar os seus problemas de trabalho para a sua esposa, para os seus filhos, para gerar peso na cabeça de todo mundo, não. Deixa eles do lado de fora, entra só você para curtir a sua família. No outro dia de manhã, você pega esses problemas e vai resolver. Eu quero te dizer uma coisa, quando você voltar no outro dia, ou quando você voltar algumas horas depois, você vai perceber que os problemas vão estar menores do que quando você deixou eles lá a primeira vez. Faça esse exercício, compartilhe esse exercício com as pessoas que você ama, que estão assim ó, confusas, levando seus problemas para todos os lugares e misturando situações que não devem ser misturadas. E você vai ver que você vai criar coisas muito mais belas do que você jamais imaginou. Amém? Compartilha esse vídeo com quem você ama, hein? O meu nome é Cleiton Oli, eu sou vocalista da Disco Praise. E que Deus te abençoe com muita palavra, criatividade, som e poder. Valeu! E que Deus te abençoe com muita palavra, criatividade, som e poder.